Agora, em 36 minutos, você está na melhor da web, Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. Informação, música e entretenimento, você encontra tudo na palma da sua mão. Baixe o nosso aplicativo e fique ligado. Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. Eu moro aqui. Você mora aí. Estamos tão longe. Da Rádio Web Região Oeste de Santa Maria com os apoiadores aí. Deixei na descrição pra vocês aí como você vai participar, concorrer a esses brindes que eu botei aí. Dá uma olhadinha na descrição, você vai gostar. Eu já volto aí pra falar com vocês. Eu vou compartilhar um pouquinho a live aí. E você pode participar num show de brindes pra esse sábado aí. O dia dos pais aí, o dia dos pais chegando aí. Você vai participar num show de brindes. Tá, pessoal? Já volto aí pra falar com vocês. Eu te amo, você me ama. A distância não vai impedir. E a minha grana, café e café. E a minha grana, café e café. E a minha grana, café e café. Tá, pessoal? Já volto aí pra lá. E a minha grana, café e café. Música Eu vivo nessa distância Tanta saudade Você está lá, porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir E a minha grana, gastei cartão Ligando toda noite pra ti Tudo por amor Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô rindo pra ir A saudade afetou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô rindo pra ir A saudade afetou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô rindo pra ir A saudade afetou A saudade afetou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô rindo pra ir A saudade afetou Até me fez chorar Porto Alegre é longe A saudade afetou A saudade afetou Pessoal, olha só, vamos explicar como é que funciona aí o sorteio de brindes na Santa Maria Urgente, na Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. Conseguimos alguns brindes aí com alguns apoiadores e vamos sortear, primeiro prêmio vai ser um X-Turbo e uma Coca-Cola 2 litros do Baita Lanche, Baita Lanche está disponibilizando para nós sortear entre nossos ouvintes, nossos seguidores e o segundo prêmio vai ser um lanche do Arte Mais Lanches e o terceiro prêmio vai ser uma tábua de carne do Floresta Madeiras. Basta, Leandro como é que eu vou concorrer a esses brindes? Basta você compartilhar, comentar e curtir essa postagem, essa live. Essa live você compartilhar, comentar e curtir. E também você pode fazer um Pix de R$2,00 para Gaia Projetos Marmitas Solidária. De R$2,00, R$2,00. Leandro, para que esses R$2,00? Esses R$2,00 vai para o projeto da Gaia Projetos Marmitas Solidária. Vai ser destinado, já está aí o número do Pix da Marmitas. É só mandar R$2,00 e você vai concorrer a esses três brindes. Leandro, mas esse sorteio vai ser quando? Amanhã à noite, aqui na Banca Vendas LMS. Você vai concorrer a três prêmios. Basta você compartilhar, comentar ou curtir essa postagem nossa. Você vai concorrer a esses três brindes amanhã à noite. Ou fazer um Pix de R$2,00. Esses R$2,00 já está o Pix aí da Marmitas Solidárias. Você vai destinar esses R$2,00 a Marmitas Solidárias. E a Marmitas Solidárias amanhã à noite vai me passar os nomes que fizeram o Pix de R$2,00. R$2,00. R$2,00 você vai estar ajudando famílias que estão precisando. Então compartilhe aí essa live. Compartilhando, comentando, curtindo. Quando você está concorrendo aí a três brindes. Está aí na descrição bem especificado para vocês. Então vamos lá, gente. Sempre lembrando, nos R$2,00 vai para a Marmitas Solidárias. Já está o Pix da Marmitas Solidárias aí na descrição. Vai diretamente para a Marmitas Solidárias. A Gaia Projeto Marmitas Solidárias. Conto com a ajuda de vocês. Vamos arrecadar. A Marmitas Solidárias está com o projeto de comprar uma panela maior. E também conseguir fundos para poder ajudar no projeto deles aí. Tá, gente? Conto com a ajuda de vocês. Está aí na descrição bem certinho o que precisa fazer para concorrer aos prêmios. Basta você curtir, compartilhar e comentar. E fazer um Pix de R$2,00. Ah, não quer fazer um Pix de R$2,00? Não tem problema. Você pode só curtir, comentar e você vai concorrer. Tá, gente? Então conto com a ajuda de vocês. Mas lembrando, sempre lembrando, gente. Os R$2,00 é para ajudar uma causa. É uma causa a Marmitas Solidárias. A Gaia Projeto Marmitas Solidárias é um projeto que ajuda muitas pessoas. Então vamos ajudar. Vamos ajudar aí, Gaia Projetos Marmitas Solidárias. O Pix está aí 55991523440. Basta você fazer um valor de R$2,00. R$2,00. Lembre-se que esses R$2,00 para nós... Como é que eu vou explicar para vocês? Para nós aqui não está fazendo falta. Mas muitas famílias estão fazendo falta R$2,00. Então, a Gaia Projeto Marmitas Solidárias faz um belo trabalho aí. Vamos ajudar essas equipes aí. Eles precisam da nossa ajuda. Qualquer valor de R$2,00 você pode ajudar muitas famílias. Então vamos ajudar R$2,00. R$2,00. Vai compartilhando aí essa live. Vai ajudando. E se você não tiver dinheiro para ajudar, não tem problema. Compartilha, curte aí essa live aí. Que você vai ajudar também. Tá, gente? E você vai concorrer a esses três prêmios. Bom dia para todos. Conto com a ajuda de vocês. Eu vou deixar tocando aí a nossa live aí. Mostrando a nossa banca. Um pouquinho. A Banca Vendas LMS também está com sorteio. Dia dos Pais. Basta você vir aqui e gastar. A Banca Vendas LMS, a Rádio Web, a região Santa Maria. E aí o Fashion Fitness. E está sorteando aí para o Dia dos Pais uma torta doce. Com 30 fatias. Basta você vir aqui na banca e comprar qualquer produto. Você vai concorrer a essa torta aí. Agora para o Dia dos Pais. Amanhã, meio dia, vamos sortear. Vem aqui na Banca Vendas Alimentos que você vai concorrer aí a torta doce. Mas antes, está aí no início do vídeo. Eu falo aí um sorteio. Está aí na descrição aí. O sorteio desses três brindes aí para amanhã à noite. Tá, gente? Conto com a ajuda de vocês. Compartilhe a nossa live aí para amigos, parentes. Leve a nossa página Santa Maria Urgente em outra dimensão. Tá, gente? Eu vou virar a câmera aí para você pegar o movimento aí da Rua Maranhão no Parque Pinheiro Machado. Tchau, tchau. Bom dia para todos. Um bom final de semana a todos aí chegando no final de semana. Tá, gente? Tchau. Tchau. E eu vou deixar tocando para vocês também aí as músicas de bandinha aí, tá, gente? Show de bandas para vocês. E eu vou deixar tocando para vocês também as músicas de bandinha aí, tá, gente? Se algum dia ainda gostar de alguém, vou ver se não tá bom. Não compro mais horas, nunca mais horas. Durante esse consolo, fica atrás da mesa. Todo amor tem uma história, que nem o tempo pode apagar. Até pode estar nessa música, que agora é o que vamos cantar. Aô, amigos da Lula Azul, vamos cantar! Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso canso é marcado, nosso amor é julgado, você é minha vida. Vem se volta correndo pra mim ser você, eu não durmo direito. Quero estar nos teus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Quero estar nos teus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Pessoal, olha só, esse sorteio aí, ele está sendo concorrido na página Santa Maria Urgente. Pra você participar desses sorteios que a gente vai fazer no sábado. Alguns colaboradores aí, ficou a página Santa Maria Urgente e a rádio web região é Santa Maria. Esse sorteio pra você concorrer, basta você entrar na página Santa Maria Urgente e compartilhar, curtir, comentar o nosso post aí. E que você vai concorrer a um lanche do Vaita Fome, que fica localizado aqui na Rua Maranhão, próximo ao viaduto na BR-1287. Sempre lembrando, esses produtos que você ganhar, você vai ter que retirar nos locais. Tá, você vai ter que retirar nos locais pra concorrer, vou falar aqui de novo, o Vaita Fome vai dar pra vocês um Fisturbo e uma Coca-Cola 2 litros. Pra quem compartilhar, curtir e comentar e fizer um fix de 2 reais pra Manita Solidária. Você vai concorrer também, o segundo prêmio, uma tábua de carne, é o terceiro prêmio, uma tábua de carne da Floresta Madeiras. E o segundo prêmio é um lanche do Arte Mais Lanches. Você vai concorrer só curtindo, compartilhando, comentando ou mandando 2 reais pra Gaia Projetos Marmitas Solidária. O número do fix está aí e sempre lembrando, pessoal, o Arte Mais Lanches está em novo endereço. Ele está localizado agora próximo à Escola Marista, ali na Santa Marta. Então vamos participar, basta você curtir, comentar e compartilhar ou mandar um fix de 2 reais pra Manita Solidária. Amanhã, amanhã à noite, nós vamos sortear aí entre nossos seguidores das nossas páginas, nossos grupos e também da Rádio Web Região Oeste, nossos ouvintes. Vamos tocar um show de bandas pra vocês agora. Tá tocando aí um show de bandas muito top pra vocês. Também a nossa página Santa Maria Urgente, Rádio Web Região Oeste Santa Maria, ela tem alguns apoiadores. Vamos ver apoiadores aí da Rádio Web Região Oeste Santa Maria, que ajuda aí a Rádio Web. A Rádio Web está aí, mandando aí, já com 2 milhões de acesso, 2 milhões de acesso à Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. Com apoiadores Churrasco do Alemão, Faria Céu, Cristal Floricultura em Variedades, Floresta Madeiras, Churrasco do Amigo Paulo, Mentor Projeto Execuções, Mania Quentes, Calçados.com, Novar, Top Deliver, Vidraçaria Keller, Mel Boutique e Posto Chá Rua. E também agora, como novo apoiador da Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Breixó da Lúcia, Roupas Importadas e Nacionais. Quadra 62, Casa 24. Se você quiser roupas importadas e nacionais, você procura na Breixó da Lúcia, Roupas Importadas e Nacionais. Na quadra 62, Casa 24. Chame no WhatsApp aí, 984-3124-61. O atendimento na quinta e sexta-feira, na parte da tarde. E no sábado, na parte da tarde e na parte da manhã também. Chame aí, Breixó da Lúcia, Roupas e Usadas, Roupas Importadas e Nacionais. Não é usada, pessoal, desculpem aí. É Breixó da Lúcia, Roupas Importadas e Nacionais. São roupas novas, importadas e nacionais, tá gente? Fique ligado aí. Breixó da Lúcia, Roupas Importadas e Nacionais. Quadra 62, Casa 24. 984-3124-984-3124-61. Vamos lá, quiser apoiar a Rádio Web Região Oeste de Santa Maria? Chame o Leandro Martins aí pelo 55991-53494. Estamos aí tocando um show de bandas pra vocês. Muita música tocando aí na Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. Agora, na Banca Vendas LMS. Estamos aí mostrando um movimento pra vocês. Na Rua Maranhão, no Parque Pinheiro Machado. Região Oeste de Santa Maria. Fique ligado aí na nossa live. Estamos aí transmitindo em várias páginas. E também no grupo Parque Pinheiro Machado. Quer deixar um comentário pra nós aí? A Cássia Ribeiro deixou aí um sinalzinho pra nós aí. Não deu pra ver que sinal é. Deixa um comentário pra nós que a gente vai lendo aí os comentários de vocês. Comente aí pra nós de onde que você tá vendo a nossa live. Se você estiver em Santa Maria, deixe aí o nome do bairro. Se você estiver em outra cidade, deixe o nome da cidade. E se você estiver em outro estado, fale o nome do estado aí. Quer deixar um recadinho? Deixa aí o recadinho que a gente vai passando aí. Olha aí, quando você ouviu aí nas páginas de grupos. Cobertor me aquece Mas não me dá prazer Que vontade louca De ter você aqui Pela luz meus braços Pra me fazer feliz Pela luz meus braços Pra me fazer feliz A Cássia Ribeiro Da cruz que eu tô ali sem vinho. É isso aí, né? Vamos lá, deixa um recadinho aí. Deixa um recadinho pra nós que a gente vai passando aqui na live pra vocês. O que faz uma mulher Na vida de um homem Comigo estava tudo bem Até ela chegar Não conhecia a solidão Nunca senti saudade Que droga o meu coração Foi se apaixonar Perdi a minha liberdade Me empreguei a ela Aos poucos do ano a distante Se tomou rotina Não encontrava mais amor Dentro dos olhos dela Meu coração se iludiu Com aquela menina Mas voltei Galera, estou aqui de novo Voltei para os braços de meu povo Achei o rumo da estrada Me encontrei De volta e estou para as patrugadas Igual a lua e a noite Que morrem sempre abraçadas Pessoal, olha só Tem uma informação muito importante aqui Chegando aqui pra nós Direto no grupo do WhatsApp Projeto Marmita Solidária com a Gaia Olha só Olha que top Show de bola Hoje estaremos servindo Serviços da vida Com duas equipes Com muito amor e doação Uma equipe de cozinha E uma de distribuição na Penelis O guia, associação, acolhimento Quero, autorização e projeto Marmita Solidária Resgatando sonhos E transformando vidas Podemos não mudar o mundo Mas podemos mudar o mundo de alguém Quanto ganhamos os serviços da vida É isso aí, show de bola Informação pelo 55-996-94-91-34 E 55-991-17-48-3 Ou pelo 55-991-52-34-40 Associação Gaia SM Santa Maria Madalena Casa Maria Madalena Grupo Coia Resistência Temedura Fazer o bem Paciência Dois passos Amor de vizinhos Tudo em hashtag, pessoal Hashtag Marmita Solidária Show de bola Voluntário Hashtag Voluntário Show de bola Manita Solidária Agora Agora Marmita Solidária Vamos ler aqui pra vocês Uma notícia boa Gaia Projeto Manita Solidária Gaia Projeto Manita Solidária Vamos lá, gente Vamos ajudar Essas equipes aí Anjos sem asas Pessoas que estão aí Ajudando o próximo Pessoas que estão levando o alimento Pra pessoas que estão precisando Então vamos fazer a nossa parte Vamos fazer a nossa parte de cidadão Ajudar quem precisa A Cláudia Elias deixou certinho pra nós aí É isso aí, gente Vamos compartilhar essa live Vamos fazer o bem Porque muitas pessoas Precisa da nossa ajuda Não vamos olhar Qual é o ditado Aquele que tu botou hoje É muito importante Fazer o bem Sem olhar a quem, Leandro Isso é muito importante Isso é muito importante E é louvável Esse trabalho das gurias aí, ó Sinceramente Tem que ajudar, gente A gente ajuda aqui Eu vou ajudar de novo E vamos ajudar sempre E tem uma meia lá Pra nós sortear pra elas, né É isso aí, gente Essa equipe da Marmita Solidária É aqui da região oeste E eu tenho muito orgulho De conhecer essa equipe Deus me deu a oportunidade De conhecer a equipe Marmita Solidária E é muito top Então eu peço aí aos empresários Porto grande Porto pequeno Que possa ajudar a Marmita Solidária O projeto delas é louvável É lindo, é maravilhoso Eu já vi pessoalmente o projeto delas Então vale a pena investir nesse projeto Esse projeto da Marmita Solidária Eles ajudam na sexta-feira Eles ajudam na sexta-feira Na sexta-feira Por 300 a 350 famílias Então assim, gente Dá uma olhadinha pro próximo Olha ao redor Muita gente só olha pra frente Olha ao redor Pra te ver o que tem dificuldade O que tem de pessoas passando dificuldade E graças ao anjo sem asas Que estão aí ajudando o próximo A Marmita Solidária Como eu falei Começou Da Corbis Solidária E se transformou nessa bela equipe Então agradecer Desde o início A Corbis Solidária Até agora A Marmita Solidária E agora Projeto Gaia Projeto Marmita Solidária Gente É louvável É lindo ver Esse projeto Dessas equipes Então vamos apoiar gente Vamos dar um pouquinho De nós Se você não puder Contribuir com alimentos Ou com piques Você pode contribuir Compartilhando Projetos da Marmita Solidária Da Gaia Da Maria Madalena Entre outras ondas Que tem em Santa Maria No momento que tu compartilha Ele chega a um alcance Enorme Tá vendo Então vamos compartilhar O bem Pessoas que estão fazendo o bem Vamos parar de compartilhar A bobagem E vamos compartilhar Quem está fazendo o bem Então assim ó Não só a Marmita Não só a Maria Madalena Não só Outras ondas Todas ondas Vamos compartilhar Todas ondas Porque é muito importante Gente É muito importante Esses compartilhamentos Ele tem um alcance enorme Ele alcança empresários Eles alcançam imprensa Ele alcança Coisas sobrenaturais Vamos ser bem Bem realistas Então se tudo que a gente Compartilhar Que o bem está fazendo É importante É importante Porque chega A essas pessoas E essas pessoas Podem ajudar Essas ONGs Então a gente Conta muito Com a ajuda Dos compartilhamentos Entendeu Tem muita coisa boa Para compartilhar Vamos parar de compartilhar Só bobagem Eu vejo pessoas Compartilhando coisas Sem noção Vamos parar de ser Eu não vou falar A palavra aqui Não vou chegar a esse ponto Mas vamos compartilhar O bem Vamos compartilhar O bem Fazer o bem Fazer o bem A gente tem ali O reconhecimento Não é das pessoas Eu não quero O reconhecimento Das pessoas Eu quero O reconhecimento De Deus Ele é o nosso poderoso Ele vai dar Para nós Em saúde Em paz Em alegria Se tu fizer o bem Porque Sempre lembrando Nós cidadãos Nós ser humanos Somos só uma passagem Na terra Então assim Vamos fazer o máximo De bem Do próximo Basta nós ter outros Basta nós Saber fazer o bem Então vamos tentar Ajudar o próximo Vamos olhar um pouquinho Para o lado Olha do seu lado Para te ver Não olhe só Para o seu amigo Não olhe só Para a frente Olha para o lado Olha para os dois lados Que tem muita gente Passando dificuldade Pode ter certeza disso Vem aí Situações De moradores de rua Que é triste De ver E a Marmita Solidária Está lá Levando alimentos Para essas equipes Então vamos ajudar O próximo gente Vamos dar uma olhadinha Vamos dar um 1% Da nossa ajuda Que será bem vinda Pode ter certeza Eu já distribuí Alguns alimentos aqui Só de ver O olhar daquela pessoa Recebendo um quilo de alimento Gente Dói o coração Dói o coração Então vamos parar Um pouquinho Para pensar Que um gesto Um abraço Um beijo Um quilo de alimento Isso aí Gente Olha A gente fica muito emocionado De falar Eu já presenciei Muitas situações Aqui na minha rua E as vezes Me doeu o coração De não poder dar Um quilo de alimento Para uma pessoa Não poder Ajudar mais Entendeu Porque eu não tenho Condições de ajudar mais Mas com a ajuda De vocês A gente pode Ajudar mais Se quiser deixar aqui Para mim Um quilo de alimento Não tem problema Deixe um quilo de alimento Essa semana passada A gente recebeu Da marmita solidária Vários quilinhos de alimento A gente recebeu Da marmita solidária Arroz Farinha Açúcar Massa Feijão E aí o que a gente fez A gente enxerga A gente enxerga Pessoas necessitadas Passando aqui Aí o que a gente faz A gente leva Até aquelas famílias A gente faz Tipo um assistinho Entrega Para aquelas famílias Que estão passando Aqui com dificuldade E vocês não sabem A noção De ver Aquela pessoa recebendo A noção de sentir E olhar Daquela pessoa Dói no coração Gente Então vamos fazer bem Se você quiser Deixar um quilo de alimento Aqui na Banca Vendas LMS Deixa aqui para mim Que a gente vai ajudar O próximo Jaqueline Do Nascimento Aqui do Parque Pinheiro Mandou um bom dia A todos aí Muito obrigado Jaqueline Pelo bom dia E bom dia a todos Que vieram nessa live Então tá gente Se quiser deixar aqui para nós Um quilo de alimento A gente vai distribuir Há famílias que estão precisando E tem muita gente Que assim Tá gente É isso aí Vai Vamos tocar mais um somzinho aí Nessa rádio web aí Que tá Tocando uma bandinha Chega bandinha Quero te encontrar Sem você não dá Você foi embora Eu não sei porquê Não posso viver Tão sozinho Sem você Quero te encontrar Quero te encontrar Sem você não dá Você é a grande estrela Do meu céu Então volta e fecha Do meu doce céu Mandar um bom dia Um abraço para o nosso locutor Adalberto Pipe Que agora passou aqui Muzinando aqui Adalberto Pipe Ele está com um projeto aí O podcast Podcast É muito top É um programa De entrevistas Com pessoas da cidade De Santa Maria De vez em quando Ele vai convidar pessoas De outras localidades Para fazer uma entrevista Ali Uma resenha Ali Muito interessante Parabéns Adalberto Pipe E aí Seu filho O Thomas Por esse projeto Olha Muito top Eu tive a oportunidade De estar lá Na bancada E dando entrevista Para o Adalberto Pipe E o Thomas Muito top Parabéns meu irmão Isso aí Só tem a agregar Para Santa Maria Esse podcast Então É bem interessante Se você tiver a oportunidade De ver o podcast Do Adalberto Pipe Procura aí Pode vir Procura na internet O podcast Pode vir Que você vai achar Muito interessante Tem aí agora Próximos dias Umas entrevistas Com pessoas bem Bem inteligentes Pessoas que fazem o bem Então procure aí O podcast Do Adalberto Pipe Pode vir Que você vai gostar Das entrevistas É bem interessante Vai ter Prender A A live Você vai se interagir Vai Vai ter algumas lives Que vai ter brindes Para ser sorteado Então fique ligado Aí no podcast Pode vir Procura aí na internet Pode vir Que você vai Vai gostar Muito interessante As entrevistas Que virão aí Daqui pra frente Vai ter entrevista Com a advogada Vai ter um depoimento De uma família Um depoimento Que pelo comentário Já estou sabendo Que muitas pessoas Estão esperando Esse depoimento Que diz que o depoimento Dessa família É bem interessante E é um livramento E é um livramento Um livramento Então assim Vamos ficar atento Vai ter entrevista Com a advogada Vai ter entrevista Com o rapaz Que sabe Que mexe com contabilidade Vai ter uma entrevista Vai ter uma entrevista Do Adalberto Do Adalberto Pipe Thomas Pode vir Procurem na internet Que vocês vão gostar Vem o frio Vem o vento Me faz parar Meu destino é navegar Eu só sei Que serei feliz Meu bem Quando em terra Eu pisar Vem o azul No céu Vejo o sol Brilhar Pensamentos Vão voar Só você Só você Que eu sei amar Vai meu barco A navegar Vai meu barco A navegar Vai meu barco Vem o azul Vai deixando o seu recadinho aí na página Santa Maria Urgente Que a gente vai comentando aqui Já recebemos aí um oi aí da Jaqueline, da Cláudia E tinha mais uma pessoa ali que já sumiu Mas vai deixando um recadinho pra nós aí que a gente vai repassando aí os recados Mandar um abraço também ali pro comunicador Rodrigues Comunicador Rodrigues da página Olho Vivo É uma página que traz muita informação aí pra Santa Maria Já chegou aí a 55 mil seguidores É isso aí, gente A informação é muito importante, a gente fica atualizado as notícias, né, gente Falando em notícia, né, gente Muita gente aí dizendo que o inverno acabou Se prepare, gente Se prepare aí Que agora que entre dia 18 e dia 25 de agosto Vem uma onda polar aí muito fria Muito fria Vai esfriar muito Tem possibilidade de neve Isso mesmo, gente Tem possibilidade Especialistas estão aí já analisando aí Possibilidade de neve nas partes mais altas aí da região sul Que é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina Tem previsão de neve Tem previsão de neve entre dia 18 e 25 de agosto Fique preparado aí que vai vir uma onda muito fria E nas regiões mais baixas E nas regiões mais baixas que é central, o oeste e sul Podemos ter, o sul pode ter neve também Nessas regiões pode ter abaixo de zero, gente Abaixo de zero Pode dar geada aí generalizada em todo o Rio Grande do Sul Em toda Santa Catarina Em todo o Paraná Tá vindo uma onda polar pesada aí, gente Então você prepare aí pra essa onda polar aí Entre o dia 18 e o dia 25 de agosto Já próximos dias aí, gente Hoje é dia 11 Então você prepare aí Que tá chegando aí uma onda polar Não, hoje é dia 12 Hoje é dia 12, né Hoje é dia 12 É, olha aí, dia 12 Dia marcante aí É isso aí, gente Então fique ligado aí Dá uma olhadinha na descrição da nossa live aí Que tem um rolando um sorteio aí Tá, gente? Vamos ficar ligados Olha só, gente O refrão dessa música Ela se apaixonou Você pode se apaixonar aí Pela página Santa Maria Urgente Pela Rádio Web Basta você nos seguir aí, né, gente Segue nós aí na Santa Maria Urgente Olha o nosso tapete caiu ali Vamos juntar aí É só você seguir nós aí na página Santa Maria Urgente Vai participando aí Vai ter um show de brindes Vai ter um show de brindes nesse sábado Tá aí na descrição O que você pode fazer pra concorrer Fica ligado aí na descrição aí Dá uma lida aí Que você vai concorrer a brindes Sempre lembrando, né, pessoal Esses brindes Vocês vão ter que vir até o local das empresas Retirar os brindes Pra quem ganhar Esse amor é uma viração total Eu não amo de cuidar melhor de mim Não me deixe assim Esse amor no meu peito é demais pra um só coração Não consigo agir com a razão A taxa encontrou e virou loucura Não consigo agir com a razão E o medo de perder você Me dói demais Eu quero relaxar Mas não encontro a paz Morrendo de ciúme Eu nem posso dormir Se você some, eu fico a ponto de explodir Me sinto fora de controle, fora do normal Esse amor é uma pira, seu portal Traga o amor de cuidado, meu amor de mim Não me deixe assim Fora de controle, fora do normal A Bahia é a sua vida aqui Esse amor é uma pira, seu portal Traga o amor de cuidado, meu amor de mim Não me deixe assim Ai, 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 paixão Ai, 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 amor Não me deixe assim Olha só esse refrão dessas músicas aí Ai, 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 paixão Você pode se apaixonar aí pela Rádio Web Região Oeste de Santa Maria Basta você baixar nosso aplicativo aí Da Rádio Web Região Oeste de Santa Maria E você vai ter a Rádio Web na palma da sua mão A Rádio Web Região Oeste de Santa Maria Já bateu 2 milhões de acesso 2 milhões de acesso Sabe o que é 2 milhões de acesso? É muita gente E você também pode fazer parte da família Rádio Web Região Oeste de Santa Maria Vai baixando aí nosso aplicativo É só você procurar ali Rádio Web Região Oeste de SM E bota lá na loja do aplicativo Lá, escritinho Rádio Web Região Oeste de SM Que você vai ter a Rádio Web na palma da sua mão Aonde você estiver Na sua caminhada Na sua viagem Estiver em casa Fazendo churrasquinho com a família Você pode escutar a Rádio Web Região Oeste de Santa Maria A Rádio Web que mais cresce aí na região É a Rádio Web Região Oeste de Santa Maria Então vem aí pra Rádio Web Região Oeste de Santa Maria E você vai ficar conectado ao mundo Ao planeta Rádio Web Região Oeste de Santa Maria Também você pode baixar Você pode entrar no nosso site Vai no nosso amigo aí de pesquisa Na Google E pesquise Rádio Web Região Oeste de Santa Maria Que você vai ficar atualizado das notícias De Santa Maria Do Rio Grande do Sul Do Brasil Do mundo Do planeta Você vai ficar sabendo informações aí Atualizadas Que vem acontecendo informações Lá no Japão Lá em São Paulo Lá no Rio A gente vai trazer pra vocês Notícias 24 horas Rádio Web Região Oeste de Santa Maria A qualquer hora Em qualquer lugar Olha só Eu estou correndo também Pra ver onde está Essa Rádio Web Região Oeste de Santa Maria Já recebemos várias visitas Alguns seguidores Já estiveram aqui na nossa Rádio Web Visitando nós Tivemos aí uma visita Do rapaz do Mato Grosso Mato Grosso aí Visitando a Rádio Web Região Oeste de Santa Maria Muito legal Tivemos também Um Uma Visita do rapaz Que a gente fez uma publicação aí De um problema aí De saúde E ele teve retorno Exatamente Ele teve retorno Agora mesmo A gente fez um vídeo aí Postou aí na rede social Um problema Que estava acontecendo na saúde aí E nós vamos ter um depoimento dele aí Sobre esse vídeo Nós vamos ter um depoimento logo logo Sobre esse vídeo Que a gente fez aí Sobre o problema lá na saúde Lá no USM Vamos largar um depoimento Só estamos esperando o depoimento dele E teve retorno Teve um retorno positivo aí O problema que ele tinha aí Que a gente fez um vídeo aí A gente largou aí E teve retorno positivo A gente vai largar aí Nos próximos dias O depoimento dele aí Sobre esse retorno bom positivo Então estamos aí junto Com esse Lá com o rapaz aqui Já volta Lá com o rapaz aqui Já volta Se alguém mencionar O seu ouvido Eu vou saber O cabelo onde está Só de um pessoal A voz E o meu é que a voz Só de ganhar em o seu Que dá pra celular Isso aí né gente Vamos lá Vamos lá É A Rádio Web Região Oeste De Santa Maria Juntamente com a Banca Vendas LMS Fazendo aí Promoção pra vocês Pessoal Promoção de inverno Pessoal aí ó Casaco xadrez Camisa xadrez Abrigo Tá Junto com aí Um festão Fique A gente tem Variedade Pra Restuário feminino Restuário pra academia Langerine Temos cueca boxer Para o dia dos pais Temos Meia gente Temos chinelo Raider pro papai Aí temos chinelo Estilo havaiana Mas não é a marca havaiana É uma empresa que a gente trabalha Que é a EG Chinelos Tá Temos bonés Temos jaquetas Temos variedades Temos jarras elétricas Temos jarras comuns aqui Pra água quente De 1,900 litro Temos meias Temos luvas Temos variedade De enfeite Pra O cabelo da criança Tá Pessoal Temos 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 Feita 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 A mão Feita Com muito amor E carinho Temos Rádio As caixinhas De som Que o pessoal Procura bastante Tem a Luga Do motoqueiro Tá Gente Tem a Cadeirinha Do apito Pra criançada Aí Tá Temos Umas Leg Bonita Pra mulherada Fazer bonito Na academia A mulher Precisa Né Gente Pra sua Autoestima Onde Rio Bonito Uma A gente Tem pijama Feminino A gente Tem meia De pluxo Aquela menina Mais gracinha Temos VARIEDADE Você tem Que vir Aqui Ver Conferir Realmente Gente Tem Toca De lã Masculina Toca Feminina A Luva Luva Pro motoqueiro Tapete Infantil Pra Piançada Brincar Tapete Aí Pra Sua Sala A gente Tem Quatro Tapetes Lindos Ali Umas Flores Lindas Preto Rosa Pink Cinza Marrom Mesclado Muito Bonito Tá Gente Então Assim Ó Vamos Vir Aqui Na Banca Vendas MS Conferir Todo Esse Produto Aí Gente E E a Cada Cada Compra Que Você Quiser Não Importa O Valor Você Estará Concorrendo A Uma Torta Que Será Sorteada Amanhã Ao Meio Dia Pro Dia Dos Pais Papai Comer De Sopremise Após O Almoço Tá Pessoal Então A Gente Tá Guardando Aqui Vocês Tá Sempre Louvando Aí O O Projeto Das Meninas Da Marmita Solidária E Vamos Ajudar Gente Vamos Ajudar Porque Eu Costumo Dizer Assim Ó Fazer O Bem O Retorno Vem Né Pessoal Fazer O Bem O Retorno Vem Então A Marmita Solidária Precisa Da Ajuda De Todo Mundo Né Porque Eles Dão Alimento Para Várias Pessoas Que Estão Nessas Cidades Aí De Rua E Às Vem Esperam Gente Pra Se Alimentar Somente Naquele Dia Que O Projeto Está Acontecendo É Difícil A Gente Falar Gente A Gente Sente Né Porque É Muito Fá A Diz Assim Luto Porque Mas Nem Todo Mundo Tem A Mesma Oportunidade Né Pessoal Nem Todo Mundo Tem A Mesma Oportunidade A Senhor Deus Nos Dá Saúde Deus Nos Abençoa Mas Nem Toda Pessoa Tem A Mesma Oportunidade De Poder Batalhar De Poder Não Precisar De Uma Ajuda No Já Que Está Precisando De Ajuda Tem Ali O Projeto Da Marmita Solidária Onde Serve Refeições Na Sexta Feira Ali Nessa Sessão Comunitária Da Teneve Para Inúmeras Pessoas E É Incrível Que Falar Que Tem Pessoas Que Às Vezes Esperam Por Esse Alimento Até Na Sexta Feira Né Pessoal Então Assim Ó Vamos Colaborar Fazer O Bem O Retorno Bem A Gente De Ele Vem A Bênçãos Para Nossa Família Né Pessoal Então Assim Ó Eu Acho Que Não Custa Ajudar Um Pouquinho Um Pouquinho De Cada Uma A Gente Vai Fazer Muita Coisa Né Gente Eu Costumo Dizer Que Mandurinha Sozinha Não Faz O Verão Mas Assim Ó Outros Dando Um Pouquinho Do Que Puder Já Vai Fazer Muita Diferença No Projeto Dando Doria Né A Gente Então Vou Encerrar Aqui E Agradecer Aí Por Vocês Me Ouvirem Agradecer Aí Por Vocês Prestilharem Aí O Nosso Trabalho Tá Bomba Bomba Temos Bomba Pra Estourar Agora Bomba Bom Dia Bom Dia Pessoal Olha Só Tem Uma Bomba Pra Falar Agora Aqui Quem Acompanhou Aí O Podcast Do Adalberto Pipe O Podcast Do Adalberto Pipe Com Thomas A Gente Lançou Um Desafio Lançamos Um Desafio Que Um Empresário A Ajudasse A Marmita Solidária Com 250 Reais Com 250 Se Ajudasse A Marmita Solidária Com 250 Reais Nós Vamos Destinar Esse Dinheiro Tudo Pra Marmita E A Gente Ia Em Frente A Empresa Ia Fazer Um Sabadaço Nós Ia Fazer Um Sabadaço Ia Levar Sua Empresa Nas Ondas Da Rádio Web Surgiu Já O Empresário Falei Agora Fechei Com Ele Ali Só Não Temos A Data Certa Ainda Mas Já Tá Fechado Vamos Fazer No André Brasil Automóveis André Brasil Automóveis A Rádio Web Nas Ondas Da Rádio Web Região Oeste De Santa Maria Vai Estar No André Brasil Automóveis Vamos Passar Daqui Um pouquinho Pra Vocês O Endereço Certinho É Aqui Na BR287 Show De Bola Fechamos Parceria Já Basta Só A Marmita Solidária Vai Receber Esse Valor De R$250 E A Rádio Web Região Oeste Santa Maria Com Alberto Pipe Vamos Lá Transmitir Um Evento Vamos Lá Levar Promoções Pra Vocês No André Brasil Automóveis Aqui Na BR287 Agora Com Endereço Novo Ele Vai Me Passar Eu Já Vou Passar Pra Vocês Então Tá Fechado Aí O Empresário Fechou Com Nós Aí Eu D Ponte Ponte Se no Cheio De Repense No Mundo Ponte Atravessar Tão Inves Que Eu Passaram Poço Ponte Eu De Amor De Carval Se no Cheio De Repense Ponte 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 Atravessar Tão De Que Eu Passaram Poço Ponte Ponte Eu De Amor Não vou te passar, não vou te passar, não vou te passar. 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 Não vou te passar. Não vou te passar. Não vou te passar, não vou te passar. Não vou te passar. Não vou te passar, 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 não vou te passar. Não vou te passar. Não vou te passar. Palmarita Solidária. E aí hoje eu conversando com o empresário aqui de Santa Maria, o André Brasil, das revendas aqui na BR-287, ele fechou com nós, ele fechou com nós a parceria e a parceria está fechada aí, não temos data ainda definida, mas a parceria está fechada, vamos até a empresa dele, vamos fazer um sabadaço com a Rádio Web, a região oeste de Santa Maria, trazendo muita música, muita informação e muita promoção aí na revenda do André Brasil, na revenda do André Brasil, agora em novo interesse, na BR-287, ele vai passar para mim agora os dados, sem data ainda definida, mas vamos estar com a Rádio Web ali, no valor todo vai ser destinado a uma linda solidária, 250 reais. E é isso aí gente, é ajudar as pessoas a fazer o bem para o próximo. Então aí agradecer o André Brasil aí por cobrar essa ideia, ajudar nós aí, ajudar a Marmita Solidária, agora sempre dando Marmita Solidária, agora é Gaia Projetos Marmita Solidária. Isso aí é muito louvável, esse projeto novo aí, então vamos lá gente, vamos ajudar também a Rádio Web, região oeste de Santa Maria, vai ajudar aí e com apoio aí do empresário André Brasil, vamos doar 250 reais a Marmita Solidária, muito louvável, muito show agora, parabéns aí a iniciativa do André Brasil aí, das revendas do André Brasil, agora em novo endereço na BR-287, ele vai passar para vocês daqui um pouquinho o endereço novo aí, na revenda aqui na BR-287, comprou essa briga aí, comprou essa causa e vamos lá né gente, show agora, vamos fazer um sabadaço aí, ao vivo, com transmissão aí na Rádio Web, transmissão em lives de Santa Maria de Leite, no parquinho, em grupos e páginas que nós temos aí. Olha o meuizado aí, você manda aí no Espresso Medianeira, mandar um bom dia aí, mandar um bom dia pro Gremistão aí que tá passando aí, tá aí de carro aí, é isso aí meu irmão, é isso aí gente, olha que show de bola essa informação, muito boa mesmo, eu fico muito contente que as pessoas estão querendo ajudar, então essa grana vai ser destinada a tudo a Marmita Solidária, R$ 150,00. R$ 150,00, R$ 150,00. R$ 150,00, R$ 150,00, R$ 150,00. R$ 150,00, R$ 150,00, Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gaia Projeto Marmita Solidária Show de bola Marmita Solidária como eu falei É uma equipe maravilhosa Se você tem alguma dúvida da Marmita Solidária Pesquise aí na rede social Marmita Solidária Que vocês vão ver o belo trabalho Que eles estão fazendo em Santa Maria Então vale a pena comprar essa causa Ajudar essa causa Tá aí o nome Gaia Projeto Marmita Solidária Eles estão com a dificuldade de uma panela grande E a gente pode ajudar Dando 2 reais Fazendo um fix de 2 reais Basta você pegar esse número Que eu deixei na descrição Que você vai concorrer a esses 3 brins Então assim ó Vamos ajudar Quanto mais você doar Mais você vai concorrer Porque os nomes que você doar A Marmita vai enfaçar os nomes que doaram Os 2 reais E a gente vai fazer o sorteio Amanhã de noite Sempre lembrando Vai ter um X Turbo E uma Coca-Cola de 2 litros Do Baita Fome Aqui da Rua Maranhão Próximo ao Viaguto Que dá acesso ao B287 Do Arte Mais Lanços Agora em novo endereço Na Nova Santa Marta Próximo ao Escola Marista E que vai dar um lanche E também da Madeireira Floresta Que vai dar uma tábua de carne Que a Floresta Madeira Fica localizada aqui Em frente ao Banu e Sul Na Rua Maranhão No Parque Pinheiro Machado Então vamos lá gente Segue os passos aí E concorra Um desses 3 brindes Ou uns 3 brindes Você pode ganhar Os 3 brindes Basta você Mandar o Pix Várias vezes 2 reais gente 2 reais Você pode ganhar ali Uma tábua de carne Você pode ganhar Um X Turbo E mais uma Coca-Cola E você pode ganhar Um lanche Do Arte Mais Lanche 2 reais Então vai fazendo Um fixo aí Para a Marmita Solidária Ter 2 reais Sempre lembrando Esses 2 reais Ele vai ser destinado A Marmita E a Marmita Solidária Vai ajudar na despesa O que a Marmita Solidária faz Ela faz janta Ela faz café solidário Ela leva janta Almoço Para moradores Em situações de rua Eles ajudam Muita gente E tem uma novidade Da Marmita Solidária Só que a gente Não pode falar Essa novidade Próximos dias Vocês vão saber É uma novidade Muito top E eu conto Com a ajuda de vocês Essa novidade É bombástica A notícia É bombástica Então essa notícia Vai chegar para vocês Logo logo Próximos dias Vocês vão saber Uma notícia Que vai agradar 99 pessoas 99 do público Que nos acompanha Vai agradar Mas esse 1% Vai ser catastrófico Eu posso ter certeza disso Mas 99 pessoas 99% De pessoas Que acompanham a nós Vai achar maravilhoso Essa notícia Que nós temos Para dar para vocês Nos próximos dias É muito top É muito louvável A notícia Que a gente tem Para vocês Mas vamos esperar Mais uns dias Até a gente poder Passar a informação Correta para vocês Então fique ligado Aí no Santa Maria Urgente Que você vai concorrer A esses A esses brindes aí Está na descrição Passo a passo Olha ali Cuidado Está passo a passo Como você concorre A um X Turbo E mais um 2 litros De Coca-Cola Do Baita Fome Um lanche Do Arte Mais Lanches E também Uma tábua de carne Da Floresta Madeiras Fique ligado Passo a passo Vamos ajudar Quem precisa Bom dia para todos Estamos encerrando A nossa live Aqui na banca Vendas da MMS No Parque Pinheiro Machado Entre outros grupos E páginas Que a gente tem Tchau, tchau Bom dia para todos Até mais Tchau